Música Dentro de mim há um coração que pulsa o amor de Jesus Me ensina a amar e compartilhar as bênçãos do Senhor Te ajudar, te abençoar meu irmão É algo de Deus, inspirado por Ele para afirmar Nossa comunhão Eu preciso de Ti, somos membros da mesma família Eu preciso de Ti, quero amar-te como amo a mim Deus ensina e me dá o dom de amar E em meu coração aceito o perdão Para te perdoar Dentro de mim há um coração que pulsa o amor de Jesus Me ensina a amar e compartilhar as bênçãos do Senhor Te ajudar, te abençoar meu irmão É algo de Deus, inspirado por Ele para afirmar Nossa comunhão Eu preciso de Ti, somos membros da mesma família Eu preciso de Ti, somos membros da mesma família Eu preciso de Ti, quero amar-te como amo a mim Deus ensina e me dá o dom de amar E em meu coração E em meu coração há sempre o perdão Para te perdoar Eu preciso de Ti, somos membros da mesma família Eu preciso de Ti, somos membros da mesma família Eu preciso de ti, quero amar-te como algo a mim Deus tem vida e me dá o dom de amar E em meu coração há sempre um perdão Eu preciso de ti, somos membros da mesma família Eu preciso de ti, quero amar-te como algo a mim Deus tem vida e me dá o dom de amar E em meu coração há sempre um perdão Pra te perdoar Pra te perdoar Bruna Kelly com a gente hoje, o CD Eu Tenho Deus, a música que acabamos de ouvir, comunhão. Benção mesmo. Com a bebê a agenda continua? Continua. Agora tá melhor um pouco, porque antes do início, porque ela agora tá com oito meses, aí era mais difícil, mas agora eu tô conseguindo atender os convites, né? A gente dizia, ah, vamos cantar, eu tô indo. Maravilha! Então, durante a entrevista, durante o louvor, você viu no vídeo os contatos da Bruna Kelly, é só anotar e fazer o contato. Bom, agora a gente vai pro curso na tela, que é uma recomendação bem interessante. Dá uma olhada. Elisa é uma escritora e blogueira que está muito atarefada, pois tem mil coisas a fazer ao mesmo tempo. Ela precisa preparar a festa de aniversário da sua filha de seis anos, cuidar do filho mais novo que está começando a andar, se enturmar com as outras mães no playground e ainda resolver uma briga com a sua melhor amiga após publicar no blog uma de suas confissões. Pra completar, ela decide participar de um concurso onde precisa escrever uma matéria de 500 palavras sobre o que a maternidade representa pra ela. A maternidade como ela é, de maneira bem divertida, do jeitinho que a gente gosta. Corta na tela, uma mãe a puros. No tema família, a pauta hoje é sobre a mudança na vida do casal. Eu acredito que não é uma só mudança, acho que são muitas, né? Então, as mudanças, vou colocar no plural, é na vida do casal com a chegada do bebê com a psicóloga e pastora Gisela Xavier, psicóloga Paula Emerick e o casal que hoje está aqui com a gente, o Gabriel Carvalho e a Bruna Kelly, pais da Gabriele. Então tá, eu quero começar com vocês aí sobre essa realidade, a dinâmica da vida de vocês. Quais foram, assim, Gabriel, as mudanças, assim, mais, que você entendeu, assim, como mais impactantes na chegada da Gabriele? Eu tava até conversando com a Bruna nesses dias que a primeira mudança que eu tive logo de cara, o primeiro impacto que eu tive é o seguinte, as preocupações que meus pais tinham comigo, eu é, eles estavam certos mesmo. Você começa a entender melhor, você começa a entender mais os seus pais quando você se torna pai. Às vezes ela tá em pé, de frente pro móvel, eu falei assim, não, se ela cair, ela vai bater, ela vai se machucar. Aí eu começava a entender, quando minha mãe gritava, menino, sai daí, menino, desce daí. Então você, eu tô começando a perceber que cada fase você vai entendendo melhor. Então eu acho que você, você se torna uma pessoa mais tolerante, você, como pessoa, melhora muito nessa questão. A paternidade, ela acaba melhorando você como pessoa em muito. Porque até então vocês eram só filhos, né? E aí, de repente, ou, agora somos pais também? Filhos vocês nunca vão deixar de ser. Agora são pais. Algurou a família, né? Não, é? Então era só casal, né? Vocês ficaram casados quanto tempo sem bebê? Três anos. Ah, então. Deu pra namorar bastante. Deu. E se você sentiu? Eu querendo saber, ó. É, mas é, muda também, né? Foi o seguinte, eu entendi o seguinte, já que você não pode, contra, você se junta, então. Vamos trabalhar junto. Muito bom. Vamos trabalhar junto, então. Vamos trabalhar junto, muito bom. E é como a Márcia tinha falado, os desafios. Eu entendo que o desafio, ele é muito pessoal. Sim. Eu tenho um amigo que tem um filho praticamente da mesma idade e, às vezes, a facilidade pra mim, pra acordar no meio da noite e dar mamar pra ela, meu colega já tem essa dificuldade imensa. Então pra ele é um desafio, pra você já... Pra mim já não é. Pra mim eu já consigo tirar isso de letra. Já outras coisas, ah, na hora de dar um banho. Pra mim eu já posso ter uma dificuldade maior. Pra ele, ele já tira de letra. Então eu entendo que os desafios, aquilo que você tira de letra e aquilo que, às vezes, se torna realmente um desafio, é muito pessoal. É bacana pensar isso porque, assim, a gente, às vezes, fica ouvindo as histórias dos outros e já fica entrando numa predisposição de se armar todo, enquanto que a experiência é a experiência do outro. É legal, acrescenta e tudo, mas é interessante pensar que você precisa viver também suas próprias experiências. Porque desafios que, pra uns, são grandes desafios, pra outros, né? É, o interessante que, às vezes, até quando ela tava com a menem já, poucos dias de nascido, ah, você não tá amamentando ela direito. Na minha época eu amamentava, amamentava muito bem, amamentava até as crianças da maternidade. Eu falei, ela é ela, você é você. Então, vamos, bola pra frente, por favor. É isso. Sem comparações. Muito bom. Que é difícil isso. Pra mãe é difícil. Pra mamãe é muito difícil você ouvir, ah, não, porque eu tô amamentando, a outra tá amamentando, eu não tô. Então, fica aquela comparação, fica aquele duelo de gerações que isso é complicado. Gente, o Gabriel vai ter que fazer uma palestra com os pais. Não, eu tô aqui paz, mas também. O Gabriel vai fazer uma palestra com os pais. Ele fez algum curso? Ele fez algum curso pra se tornar de conjugal pré-parental? Estamos agora impressionadas. Vamos fazer. Tá chocando ele pra mim. É muito. Não, e isso é legal, porque assim, você pode pensar assim, ah, meu Deus, o que que é isso? É, 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 não, é a realidade do cotidiano que faz a gente refletir, faz a gente pensar. E quando a gente começa a pensar, refletir sobre as coisas que estão nos acontecendo, poxa, é tão legal, a gente cresce tanto, né? Porque tem homens que acham que nessa hora não vão interferir, não, isso aí é pra minha mulher. É, é a hora dela. Quando alguém chegou e começou a falar que você tinha que amamentar, que eu amamentava você, ele já se posicionou, vocês estão o mesmo, estão imitados, né? O que não é, não é padrão, né? Geralmente fala assim, tá vendo que minha mãe tá falando, para de frescura e resolve isso. É, é. É, o padrão que, pelo menos que eu conheço é esse, que quando ele não vem e não se afilia, ele começa a questionar, mas a minha mãe tem mais experiência, se ela tá falando isso pra você, porque você tá de frescura. Pode ser, não, que os três anos, né? Foi bom, esse namoro foi bom. Criou aí um elo, né, forte. A cumplicidade, né? É, exatamente. E é tão legal, porque uma coisa que é muito importante, Gisela, pastora Gisela e Paula podem comentar também sobre isso, é que o marido, quando ele, na relação, quando ele se coloca como pai na relação mãe e filho, ele se coloca como aquele que vai fazer com que o olhar da mulher também se expanda um pouquinho, porque ela tá ali totalmente fechada naquele mundinho só de mãe, só de mãe, de mãe. Mas ela precisa também entender que ela é mãe, mas também é mulher. E o marido tem esse papel quando ele chega e coloca essa mulher também nessa posição de mulher. Eu acho isso muito legal, muito bonito. Você é mãe, mas você também é mulher, né? E a criança também acaba entendendo, olha, ela é sua mãe, mas é minha mulher. Isso é bom, isso é estruturante, isso é muito, muito importante, porque a mulher precisa desse limite. De validar os sentimentos dela naquele momento, foi o que você fez, né, ela se posicionou ao lado dela. Nossa, isso, vale a pena amar um marido desse, né, porque, nossa, ele tá junto comigo. E aí você tira até um pouco o foco só da Gabriela. Não é isso? Falei que não era pra fazer comercial de margarina, mas pelo contrário, é que... Mas é uma bênção, é a realidade, né? Realidade, realidade deles. É isso que a gente pode fazer, né? Estamos aprendendo. Pra ver que... É o outro lado do humano, que ela acabou de falar. Dá certo, funciona. Tem alguém que fez, praticou e funcionou. Porque também a gente só tem os relatos do que não funcionou, né? E aí acaba sempre reforçando o aspecto negativo da chegada da criança. E ele tá aqui pra dizer que funciona, que vale a pena, que você pode, que é um desafio, E não há nenhum tipo de demérito à masculinidade... Não é. É. Do sujeito chegar lá e... Deixa eu te ajudar, deixa eu entender essa hora, deixa eu compartilhar esse momento também. Essa presença marcante. Eu sei, Bruna, que você se permitiu também que isso acontecesse, né? Você deixou que isso acontecesse, né? Permitir, sim. E o Gabriel, assim, me ajudou muito desde o início, sabe? Ele é muito participativo nesse momento da pressão, da amamentação, Que é um período que a gente passa mesmo. E, assim, essa experiência desafiadora, ele sempre teve presente ali, dando uma palavra, me ajudando, sabe? Isso me ajudou muito. Porque é tudo muito novo, né? É. Então, assim, é maravilhoso ser mãe, mas a gente tem esses momentos que a gente fica... Ai, será que eu tô... E naquele momento eu ficava... Ai, será que eu tô sendo uma mãe boa? Será que eu tô fazendo... Sabe? Você fica se culpando. Então, é muito difícil nesse momento, mas ele falava, não, você é muito boa mãe, amor. Eu tô sendo boa. Aí eu ficava, né? Ai, graças a Deus. Não tô, né? E não tô mal. Tem alguém que acha. É. E porque a gente ouve muita coisa, né? É, sim. Ai, cada um tem uma historinha pra contar, uma receitinha pra dar. É. E ele foi ótimo. Ele interditou legal. Muita calma. Nessa hora, vocês tiveram as suas histórias aqui, não. Ela é ela legal, legal, legal. Agora nós temos as nossas regras, né? Com certeza. É porque nessa hora, muita gente não estamos aqui dizendo que essas pessoas que querem interagir, familiares que querem interagir, estão errados, absurdamente errados, nada disso. O que é legal é que vocês demarcaram muito bem o lugar de todo mundo, não é isso? Às vezes no intuito de querer ajudar, não com uma intenção ruim de se meter, não, mas é uma intenção até boa mesmo de poder, ah, não, vou dar essa ajuda aqui. Aí quer passar por cima de você, sendo que qual é o papel? Quem é cada personagem aqui? Qual é o papel de cada personagem aqui nessa história? Então, nós temos que entender. E a paternidade, ela faz isso contigo. Você tem que entender qual é o seu papel. Eu sou guardião da família, então é o seguinte, vou fazer o meu papel aqui agora. Quando sabe quem é, fica autêntico. Isso. É legal isso, sabe? Nessa, com a chegada do bebê, quando a mulher sabe o seu papel, é mãe, mas é mulher também. O marido sabe o seu papel, é pai, mas é marido também. A criança, ela se estabelece aí com uma identidade consolidada quando ela vê os pais com esses papéis bem claros, não é? Bem claros para ela. E isso é muito legal, muito legal mesmo. E a Gabriela hoje está com oito... Oito meses. Oito meses. Fez ontem. Fez ontem. E aí, como é que está esse momento da Gabriela agora? Agora é o momento, aquele momento que você já tem outros tipos de cuidado agora. Ela está ficando em pezinha, já está começando a escorar nas coisas, então você já tem que ter uma presença maior, de observar. Está atrás dela o tempo todo. Botar o dedo na tomada, então vamos começar a observar, já são outras preocupações já. Mas já dá para sair sozinha, já não vieram dessa vez com a René. Sim. Está vendo? Já está rolando um cinema, já está rolando um restaurante anônimo. Já está rolando um cinema. Estou aqui só ligada no namoro. Muito legal, muito legal. Porque assim, é natural que essa cada... Você colocou muito bem, Gabriela. Assim, existem fases e essas fases precisam ser respeitadas. A criança está recém-nascida, sair e tal, às vezes vai ficar complicado. Então, não vamos deixar esse momento ficar tão frustrante assim, né? E precisam ser vividas também, né? Vai passar. Eu não sei se vocês não viram dos médicos de vocês, mas eu tinha um pediatra que meu marido ficou assim, avisa para ela, doutor, avisa para ela, que a criança tem que mamar de três em três horas. Como se ele fosse me dar uma palavra de lei com que eu ia me condicionar e chegar em casa, a criança ia ficar lá gritando e eu ia... Não, deu três horas. Oh, coitada. Ele teve essa expectativa. Aí o pediatra, muito belinho, muito vivido, virou e falou assim, mãe, sempre que ela solicitar, dá esse mamar que isso passa tão rápido. Vai ficar aí negociando três horas. Quando você viu, o tempo do mamar já se foi. E de verdade é, parece chavão de gente mais velha, mais experiente, mas passa muito rápido. O meu menorzinho já está com cinco anos, vai fazer agora em novembro. E eu falei assim, meu Deus... Eu disse para você, não disse, quando você chegou aqui. Aproveita cada minuto, muito bem aproveitado, porque faz assim, ó, vai embora. Vai embora. Quando você menos espera, já está uma mocinha. Eu saio para trabalhar, ela está bom para a mãe, volta, está doendo. Não é? É. Eu estou seguindo o seu conselho, todo dia. A Márcia estava me explicando, que sempre tem que profetizar sobre a vida da minha filha. Eu vou lá todo dia, eu recito um versículo, profetizo. Mas é desde pequena. Isso. É uma benção. Exatamente, vai colocando a palavra, não é? De uma forma muito amorosa, que ela fique assim, apaixonada pela palavra, ligada à palavra. E isso tudo porque ela está vendo isso em vocês. Porque faz a grande diferença na vida de vocês. Deus é bom demais, né? Na minha época, né, minha filha estava com 27, eu estou até 24. Tinha aquela coisa do resguardo, tinha que ficar com a mãe. Gente! E a casa é preparada da minha mãe, um quarto só para aquele bebê que na minha casa já tinha o quarto preparado. Ela preparou. E eu fiquei lá. Ai, mas na minha segunda filha, gente, quando nós chegamos na maternidade do meu marido, aí meu pai já saiu por uma porta, nós só almoçamos juntos, porque nós queríamos cuidar, entendeu? Porque houve muita coisa, né? Eu tinha que ferver a roupa, mas a fralda era descartável. Mas tinha umas que tinha que usar, então tinha que ferver, tinha que ferver. Eu achei lindo uma moça que disse para a sua mãe, ela disse assim, a mãe disse, filha, você, como é que você vai fazer? Você vai vir aqui para casa, venha para cá para casa, que eu vou desocupar o quarto para você e tal, para o seu marido, não sei o que. Aí a filha disse para a mãe assim, não, não, eu vou sair da maternidade e vou voltar para a minha casa. Isso. Eu fiz isso. Os meus pais, meu pai fez, a primeira coisa, quando ela engravidou, meu pai fez o quartinho, pegou o berço. Minha mãe fez o quartinho. A mãe dela fez a mesma coisa. Vamos lá para cá. Que legal. Mas aí, por exemplo, a questão de trabalho, quando ela começou a voltar a trabalhar, aí sim, pode ficar na mãe dela. A família estrada ajuda muito. Isso, é verdade, né, meu filho. Mas ninguém está aqui, né, recusando essa coisa. Com certeza, de maneira alguma. De maneira alguma. É maravilhoso, porque esse apoio familiar, que muitas vezes, não é, dá uma força em momentos complicados, né? Não, assim como ajuda. E como ela falou, eu sim, nem minha. Olha, as mudanças, elas vão ser difíceis se o seu olhar for difícil para essa mudança. Agora, se a sua forma de olhar for uma forma de olhar diferente, com os óculos, assim, especiais, com as lentes da nova aliança, você vai olhar para o desafio, vai olhar para a mudança e ela não vai ser tão catastrófica assim. Você vai olhar e vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso vencer isso, sim. A gente vai para o intervalo e volta já.